Olha, a manhã desse domingo foi marcada aqui em Paranaguá pela segunda edição da Corrida do Porto da Cidade. A TVCI fez a transmissão do evento, que contou com um cenário único para os participantes. Dois mil atletas se inscreveram para a segunda edição da Corrida do Porto de Paranaguá. O evento prometia, e mostrou mais uma vez, o porquê já é considerado uma das provas mais esperadas do ano. As histórias de superação se misturavam com o desejo de fazer um bom tempo, de conseguir concluir os primeiros cinco ou dez quilômetros. A largada para os competidores dos dez quilômetros começou pontualmente às oito da manhã. O trajeto começava pela avenida principal, que passa pelos portões de acesso aos cais do Porto de Paranaguá. No caminho, os atletas se deparavam com Dallas e todo o movimento do Porto de Paranaguá. Todas as inscrições se esgotaram rapidamente. Tamanha a expectativa dos participantes. Foram mais de 20 toneladas de alimentos arrecadados, além de R$ 70 mil, que serão destinados ao estado do Rio Grande do Sul. E pouco a pouco, os nossos atletas foram passando aqui pelo cais, dentro do Porto de Paranaguá, na segunda edição da Corrida do Porto. Por aqui, a gente consegue ver, além da superação, muita emoção de estar passando aqui por um local até então pouco visitado. É a associação de esporte também com as belezas e a importância que tem aqui dentro da cidade de Paranaguá. Estamos falando da primeira e única prova de corrida, onde os participantes competem dentro da faixa portuária. Mesmo focados na corrida, os atletas aproveitavam para olhar um pouco da grandiosidade do Porto de Paranaguá. É sempre emocionante, não só pela atividade física, porque você incentiva muita gente a começar a praticar um esporte, mas essa sensação que as pessoas entram no Porto é uma sensação indescritível. No passado, eu estava no meio das pessoas e, de repente, as pessoas começaram... Quando entraram, cruzaram aquela fronteira, que ela é sempre fechada, as pessoas começaram a se emocionar. Puxa, meu pai trabalhou aqui, meu avô trabalhou aqui, ou quando era pequeno eu podia vir aqui. A movimentação portuária é fantástica, então elas vão se deparar com um navio gigantesco, com a movimentação de mercadorias, com os caminhões, fato que não é cotidiano da vida de muitas pessoas que estão aqui. A Corrida do Porto está apenas na sua segunda edição, mas já é utilizada como modelo e inspiração para outros portos do Brasil. E é um evento, essa segunda edição, extremamente, duas mil pessoas inscritas, algo extremamente prestigiado, muito bem organizado. Então, a gente quer sim pegar essa iniciativa, compartilhar com as outras autoridades portuárias, motivar, incentivar, que organizem eventos dessa maneira, com atividade física, chamando a comunidade para dentro do Porto, para as pessoas terem oportunidade de ver, conhecer os nossos portos. É algo extremamente louvável. Nós estamos fazendo escola, nós fomos pioneiros no país e também no mundo, e agora outros portos também fazem o mesmo. Nos cinco quilômetros, a Kelly e o Cristiano foram os primeiros colocados em suas categorias. Sensação de dever cumprido. Ah, eu estou muito feliz. É uma emoção, na verdade, né, para as pessoas, para as mulheres principalmente, que tudo é possível. É a primeira vez que eu corro aqui dentro do Porto, achei bem bacana também, bem organizado, achei bem legal. Eu gostei bastante da prova, né, um percurso bem plano, é bom para fazer um tempo bacana. O 5KM para mim é uma variedade, porque como eu estava treinando para a maratona, né, o 5KM para mim é meio surpresa. Já nos 10 quilômetros, o lugar mais alto do pódio ficou com a Thalia e com o Davi. Para eles, a prova foi marcada entre surpresas, desafios e superação. Eu estou muito, muito feliz. Eu estava sem pretensão nenhuma, como eu comentei com você antes da entrevista. Eu tive uma semana bem corrida, assim, paisagem linda, a vibe das pessoas incrível e eu acabei fazendo o meu melhor tempo nos 10 quilômetros. E com certeza essa prova vai ficar para a história. É, consegui evoluir bastante nos 5 quilômetros, que foi a corrida que eu participei o ano passado. Hoje o meu tempo é 15h30, na época eu fiz 16h18, se eu não me engano. Então nos 5KM eu consegui baixar bastante e hoje nos 10KM também consegui bater a RP em prova. Entrei no meu melhor tempo, é 32h56, mas em prova esse foi o melhor tempo. Realmente a segunda edição da Corrida do Porto de Paranaguá já entrou para a história. Pela superação, pelo visual, por cada história individual e pela expectativa da prova do ano que vem. Afinal, Corrida do Porto já virou referência em provas esportivas. Vem ali nosso colaborador agora, o Japa ali no final. Que bacana, parabéns a todos os participantes.